Na tarde desta terça-feira, mais uma situação de causa aqui no Valfredo Gurgel. Nesse entra e sai de ambulâncias, pacientes ficam aguardando aqui na sala de espera. A situação está de calamidade. Muitas pessoas na sala de espera e outros pacientes também se acumulando no interior do hospital. Por causa da superlotação, quatro das seis salas de cirurgia do Hospital Valfredo Gurgel foram fechadas para abrigar pacientes aqui que estão chegando a todo momento. Como você pode observar, várias ambulâncias estão aqui estacionadas por causa dessa superlotação. As macas vão ficando presas e os pacientes vão ficando internados e acompanhados aqui no Hospital Valfredo Gurgel. O que acaba causando uma situação de bola de neve. As macas ficam presas e o atendimento demora nas ruas. O Hospital Valfredo Gurgel já havia passado por uma situação semelhante. E agora o cenário se repete, trazendo desafios para o atendimento à população. Além de enfrentar a superlotação, o Hospital Público também lida com a indisponibilidade de dois tomógrafos, ambos fora de operação. Em nota, a CESAP informou que desde as primeiras horas desta terça-feira, as equipes estão atuando intensamente na gestão dos leitos da unidade, já tendo liberado duas salas do centro cirúrgico após a alta de pacientes. Quanto aos tomógrafos, a CESAP explicou que a empresa responsável pela manutenção já iniciou os reparos em um dos aparelhos e a previsão é de que o serviço seja concluído ainda nesta terça, o que traria algum alívio à situação do hospital. A CESAP A CESAP